Eu não suportava mais, sou brasileiro descendente de Tupi Eu me revelo Me eterno de nazi É que a saudade afetou meu coração Saudade dos meus pós e meus irmãos Tinha saudades do cantar da juridí Foi a razão Que me fez voltar aqui Terra querida Eu sempre te adorei Quero estar junto de ti E até lá Para sempre eu viverei O que é que a saudade afetou meu coração Saudade dos meus pais e meus irmãos Tinha saudades do cantar da juridí Foi a razão Que me fez voltar aqui Terra querida Eu sempre te adorei Quero estar junto de ti E até o lado Para sempre eu viver Muito bem, meus garotos